VIVOLÊNCIA CONTRA MULHER Maria de Luz de Nascimento, que é do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade Luzia, como é conhecida. Muito bem-vinda ao Pensando Bem, Luzia. E a delegada Adriana Norá, que ela é titulada Delegacia da Mulher de Belém. Delegada, muito bem-vinda ao nosso programa. Excepcionalmente, nós não teremos o Padre Bruno Seck como debatedor, que é coordenador da Comissão Justiça e Paz, está em retiro do clero, um bom retiro lá, Padre Bruno, a todos os padres. Nós temos hoje uma pessoa muito especial, a professora Patrícia Nascimento, que já foi aqui da casa, e vai contribuir com esse debate. Patrícia, bem-vindo ao Pensando Bem. Muito obrigada, Francisco. Muito obrigada a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo mais uma vez de volta ao Estúdio da TV Nazaré. Para mim é um prazer, é uma honra. É um tema muito peculiar, então a gente começa com você, Patrícia, fazendo as perguntas às nossas convidadas. Muito obrigada. Realmente é uma honra dividir essa bancada com vocês, que representam segmentos tão importantes nesse projeto, nessa ação de defesa dos direitos das mulheres contra a violência. E eu gostaria de começar conversando um pouquinho com a Maria de Lourdes, para a gente entender um pouco o que é o movimento de mulheres do campo e da cidade, o que faz esse movimento, como ele atua, qual a sua abrangência. Para começar, é um movimento que tem ações em todo o estado do Pará. Então, o movimento de mulheres do campo e da cidade surge na década de 80, com a necessidade de organizar mulheres da indústria da castanha, em todos os aspectos, todas as políticas necessitadas naquele momento. Na década de 80, nós nem falávamos em políticas públicas, né? A gente falava no direito de ir para a escola, de ter uma creche. Direitos básicos, bem básicos. Direitos muito básicos, exatamente. Então, o movimento de mulheres surge naquele momento. Tivemos percussoras, mulheres como Isa Cunha, Eliana Fonseca, que é uma das nossas referências, Ana Júlia Carepa. Passaram por esse movimento, então, a gente é fruto de uma escola de muitas vivências. O movimento, ele surge no estado do Pará, nessa necessidade, e no momento em que o estado começa a ser palco de grandes projetos, né? Então, havia naquele momento a crescente história da implantação da usina hidrelétrica de Tucuruí e toda aquela situação em que as mulheres estavam sendo colocadas. E aquelas mulheres, na década de 80, elas não tinham essas informações de como se proteger, como acessar os direitos básicos. Ainda hoje a gente tem dificuldade nessa rede de acesso. Porém, naquele momento era mais difícil, nenhuma informação, a TV chegava pouco, as rádios não traziam esse debate. Então, o movimento sai da área metropolitana, da capital, do centro do debate com as mulheres da indústria de castanha e passa a atuar junto com essas mulheres do campo. E ali começa todo um processo. Hoje, como é que a gente se encontra? O movimento de mulheres tem atuação em diversas instâncias. Nós temos, graças a Deus, temos mulheres formadas em todas as áreas. Então, o movimento de mulheres, a gente sempre brinca que nós temos todos os tipos de profissionais. Então, isso é legal porque... Não é brincadeira, é verdade, né? Isso é verdade. Nós temos todos os tipos de profissionais porque as mulheres, mesmo elas chegando à universidade, elas chegando a um entendimento de que essa sociedade não é igualitariamente justa, e nem um pouco justa para as mulheres, então, elas passam a atuar com esse feminismo. E as mulheres do campo, elas começam a entrar na faculdade também. Então, isso é legal porque tu tens uma coordenadora lá em Altamira que ela tem nível superior e ela é assistente social e ela sabe da necessidade da comunidade dela, mas ela sabe onde melhorar aquele atendimento, fazer com que aquela política melhore. Então, isso para nós é legal. Isso, penso que para a sociedade é melhor ainda, né? Porque aquelas mulheres que elas estão nas nossas bases, ali, 87 municípios mais ou menos que nós acessamos, nós temos organizações, associações, pequenas associações com produção, mas que tem mulheres capacitadas a dar informação, a levar as companheiras para o atendimento, a diminuir essa violência que chega nas áreas de base com muita verocidade. Então, a gente precisa um pouco disso. Hoje, o movimento tem registrado 13 regionais, estamos em 13 regionais no estado do Pará. Temos atuação em alguns conselhos estaduais, que a gente cita os mais importantes, Conselho de Direito da Mulher e Conselho Estadual de Saúde. Então, são políticas necessárias para fazer o enfrentamento a essa violência e também para a gente ter um diagnóstico real dessa violência, que a partir dessas duas políticas a gente consegue acessar um pouco. E também estamos atualmente compondo o Comitê Estadual de Acompanhamento das Mulheres em Situação de Cárcere e Privação de Liberdade. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, o movimento acompanha um pouco as ações de defesa, os dados que são registrados em relação a várias realidades que envolvem a mulher no estado do Pará. Se contar de violência, produção, rentabilidade e acesso ao mercado de trabalho, a gente consegue acompanhar um pouco. Daqui a pouco a gente vai aprofundar algumas questões, né, Patrícia? Com certeza. São bem pontuados. Exatamente. Mas, assim, em relação a esses dados sobre a violência, né, esse acolhimento, esse primeiro acolhimento que é feito, né, da mulher que é vítima de violência, a gente tem a delegacia especializada nesse atendimento aqui no estado do Pará. E em Belém, a delegada Adriana Norá, que está aqui conosco, pode falar um pouco mais sobre essa realidade, não é? Com certeza. A delegacia da mulher, ela foi criada para que sejam apurados, né, para que sejam feitas as ocorrências, as denúncias e apurados os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Leia-se, Maria da Penha. E com o passar do tempo, como é um atendimento, na verdade, especializado, nós começamos a ser muito procurados para apurar também a situação de violência sexual. Em função disso, atualmente, nós também recebemos a demanda de violência sexual praticada contra mulheres, né, mas... Tá ligado, desculpa, não quero interromper. Contra mulheres de todas as idades, todas as faixas etárias, né? Todas as idades. De zero, né? Não, não, não. Quando é violência sexual, se for criança e adolescente, já é apurado pelas DEACAs, são delegacias especializadas nesses crimes, tá? Ah, tô aqui, desculpa, obrigado. Quando é adulta, adulta ou idosa, é atendida pela delegacia da mulher. Perfeito. Mas a nossa competência, ela não é exclusiva, tá? Qualquer delegacia registra também, tanto a violência sexual, quanto a violência doméstica familiar contra a mulher. Mas, por ser uma delegacia especializada, existe uma prioridade, né? A gente dá uma prioridade para esse atendimento. A Delegacia da Mulher, em Belém, especificamente, ela trabalha num centro integrado, né? No prédio onde funciona a Delegacia da Mulher, atualmente, não é apenas a Delegacia da Mulher. É um centro integrado de várias instituições, né? Tanto que se chama Propaz Mulher. Na frente do prédio, tem a denominação, é Propaz Mulher. Não é Delegacia da Mulher. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a mulher, ela é atendida pela Delegacia da Mulher, o primeiro atendimento dela é feito por uma equipe psicossocial. É um acolhimento, né? É um acolhimento, é um acolhimento psicossocial. Exatamente por isso que é uma divisão especializada, porque tem um atendimento diferenciado, né? Exatamente, totalmente diferenciado. E aí, só para a gente deixar bem claro, quando a senhora falou que é uma questão de prioridade o atendimento na Delegacia da Mulher, é porque a orientação é que as mulheres procurem prioritariamente a Delegacia da Mulher, embora elas possam fazer o registro em qualquer delegacia, né? Por que isso? Mas é importante justamente por causa do atendimento que é diferenciado. Vamos supor que uma mulher que foi agredida lá em Oteiro, né? O fato ocorreu em Oteiro. Seria um pouco injusto com essa mulher, muitas vezes ela tem dificuldade realmente de locomoção, às vezes não tem nem dinheiro para se locomover, para ela vir para o centro da cidade, porque a Delegacia da Mulher funciona na Mauriti, que é no bairro do Marco, para ela vir se deslocar de lá para o centro da cidade. Sobretudo numa situação vulnerável, como é uma vítima de violência. Exatamente, então por isso ela tem a prerrogativa de escolher onde ela quer ser atendida. E ela obrigatoriamente vai ser atendida naquela unidade que ela procurou, tá? Então assim, é por isso que o atendimento é apenas priorizado, não é exclusivo, ok? Mas assim, a Delegacia da Mulher, ela conta com esse atendimento totalmente voltado para aquela vítima específica. Nós trabalhamos especificamente com isso. Então a equipe, ela é toda preparada para esse tipo de atendimento, né? Voltado para isso. Já começa desde o acolhimento, como vocês falaram. O acolhimento, ele é feito não pela Delegacia, ele é feito pela equipe Psicossocial. E essa equipe, né? Que é multidisciplinar, ela vai analisar a demanda daquela mulher, e se realmente for verificada uma situação de crime, e vão encaminhá-la para a Delegacia, tá? Além desse atendimento psicossocial que é realizado pelo Propaz, temos a Delegacia e dentro do prédio também temos o núcleo onde fica Defensoria Pública, Ministério Público e o Tribunal de Justiça, tá? No que que isso tem uma importância? Tem importância no sentido de que, quando você trabalha de maneira integrada, as coisas fluem com mais facilidade. Então, por exemplo, a mulher, quando ela chega até a Delegacia e ela faz o registro da ocorrência policial, no mesmo momento, nós oferecemos para ela as medidas protetivas que são elencadas na Lei Maria da Penha. E quem vai dizer a necessidade dela é a própria vítima, não somos nós. Ela vai dizer quais as necessidades dela em relação àquelas medidas. Exemplo, ela vai dizer, ah, eu preciso que ele não se aproxime de mim, ou que ele não mantenha nenhum tipo de contato. Então, assim, ela vai informar qual é. Nós apenas colocamos isso em documento e encaminhamos para o tribunal. E como existe esse núcleo dentro, o Tribunal de Justiça já recebe, quando não recebe no mesmo dia, recebe no dia seguinte, logo pela manhã cedo. E os juízes têm deferido medidas em até 24 horas. Então, essa celeridade... Por conta dessa atuação integrada. Por conta disso, entendeu? Facilita muito. Uma delegacia do bairro vai fazer a solicitação da mesma forma, mas o atendimento, nesse sentido, é um pouco mais demorado. É um pouco mais lento. O retorno é um pouco mais lento. Mas tem a mesma estrutura de atendimento, vai transformar, vai trabalhar com os mesmos instrumentos que nós temos, só que nós temos uma estrutura um pouco melhorada em função do atendimento integrado. Agora, quais são os tipos de medidas protetivas que podem ser implementadas? A senhora falou, é a vítima que vai dizer o que é necessário. Mas quais são as opções, digamos assim, que a vítima pode ter para se proteger? Ele vem elencado na Lei Maria da Penha, tá? No artigo 12, ele vem elencando todos os tipos de medidas. São diversas. Eu dei alguns exemplos agora. E tem outros que são muito usuais, que são esses, que são os mais solicitados, que é o afastamento, né? Que ele não se aproxime da vítima, que ele não mantenha nenhum tipo de comunicação com ela, ou com os testemunhas, ou com a família dela. Existe um que é muito usual também, que é a, no caso, a retirada daquele agressor do lar, né? Ela é solicitada, o juiz deferindo, o oficial de justiça vai até o ambiente doméstico onde eles vivem, e retira, dá a ciência para ele daquela medida, das obrigações, do que ele está imposto, do que ele não pode fazer, e retira ele naquele mesmo momento da casa. Existe uma que, na verdade, é uma via de consequência dessa. Por exemplo, vamos supor que a mulher, ela sai do lar por algum motivo diante da violência. E ela diz, eu queria ser reconduzida para o lar. Também é uma medida protetiva. Então, primeiro afasta o agressor e depois reconduz ela para lá. Existe restrição de porte, posse de arma, de fogo. Quer dizer, são várias medidas. Eu queria, na verdade, eu queria, não seria mais uma complemento, talvez uma reflexão? Então, por exemplo, esse instrumento hoje, que é uma conquista do movimento também, não é isso? Também. Por exemplo, quem pautou o movimento de mulheres, com certeza, ao observar uma demanda muito grande, deve ter pautado a necessidade de uma delegacia específica, não é isso? É, a necessidade da delegacia específica, ela vem sendo discutida desde a conferência de Beijing, que é uma necessidade a nível de Brasil, inclusive a Lei Maria da Penha é uma lei referência no mundo, não apenas para o Brasil, mas é uma lei referência no mundo. Então, as medidas protetivas, elas foram estabelecidas ali na Lei Maria da Penha. Isso para a gente é legal porque as diversas conferências que houveram para se discutir a questão do atendimento especializado dessa mulher, da forma como essa mulher é vítima, ela é muitas vezes revitimizada quando ela vai para o atendimento comum. Então, isso gerou hoje essa política que é a delegacia especializada. Era um anseio de muitos anos, de décadas, e a gente percebe que tivemos vários avanços, mas infelizmente hoje, na atualidade, a gente percebe alguns retrocessos com relação a algumas políticas. Como por exemplo? Por exemplo, algumas vezes a gente observa que a vítima, ela deixa de ser vítima e se torna algoz, quando a interpretação da denúncia é feita de má fé. Uma das coisas que a delegada mencionou um pouco antes de iniciar o bloco é que alguns juízes, a delegacia entende, o delegado que atende o caso, ele entende que é enquadrado de determinada forma, mas o juiz que vai julgar o caso, ele não vê. Pode interpretar de outra maneira. Isso para nós são mecanismos diferentes, são formas diferentes de ver o processo, a situação da vítima. Isso para nós é retrocesso, porque eu sempre tenho avaliado isso e a gente fala muito isso nas nossas falas de grupos de conversa. Não vale a pena, não é justo um país como o nosso, que tem um código penal, que tem uma constituição e precisa criar uma lei específica para cuidar de mulheres vítimas de violência. Por que isso? Porque a interpretação da lei, ela depende de quem faz. Quer dizer, a Constituição Federal diz que todos são iguais em direitos e deveres, etc. Mas efetivamente a gente precisa de um outro artefato jurídico. Precisa criar um outro mecanismo que venha a garantir a proteção integral dessa mulher. E muitas das vezes esse mecanismo não é o suficiente. Porque nós aprovamos em 2007 a lei Maria da Penha, porém em 2015 precisa-se criar uma nova lei para tipificar um novo crime, ou melhor, um crime que já é recorrente, para poder dar uma garantia maior à segurança, à vida dessa mulher. Então, são coisas assim que a gente considera retrocesso, porque tu tens um código civil que diz, penal, que diz que todos precisam ter a mesma garantia de seguridade, mas aí tu precisa criar uma lei específica para atender mulher vítima de violência, depois tu precisa tipificar um tipo de violência. Perfeito. Mas olha, no segundo bloco a gente vai aprofundar sobre essas questões, tá bom? Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre a violência contra a mulher. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre violência contra a mulher. E está aqui conosco a Patrícia Nascimento, que está contribuindo com esse debate nesse segundo bloco. Por isso a gente vai falar sobre o que nós estávamos falando no primeiro bloco anterior. A gente vai continuar aquela discussão que a gente estava tendo no bloco anterior, que falava sobre a perspectiva da vítima, né? Que muitas vezes a vítima passa por um processo de revitimização justamente nesse acolhimento, quando ele não é adequadamente feito, né? Como falou a delegada no bloco anterior, né? Como é que deve ser esse atendimento por profissionais de uma equipe integrada, multifuncional, né? Uma equipe multiprofissional, digamos assim. E muitas vezes a gente, infelizmente, se depara com realidades em que isso não acontece. Como é que vocês veem essa questão? A polícia vê exatamente dessa forma como você está falando. A intenção de uma delegada especializada é exatamente essa. É evitar esse tipo de situação, né? É procurar dar o acolhimento necessário e tomar todas as medidas que forem eficazes no combate à violência, né? Então, assim, o atendimento especializado, ele tem essas vantagens, ele tem essas especificidades que você não tem no atendimento de uma delegacia de bairro. Mas também é feito o atendimento. Talvez não conte com a estrutura que nós temos num centro integrado, mas também é feito. E está sendo trabalhado nesse sentido, né? Então, assim, a prioridade é o atendimento. Agora, quando a gente fala que, infelizmente, em alguns casos, a vítima não recebe o atendimento ou o acolhimento adequado, a gente está se referindo a situações em que, por exemplo, ela é recebida com hostilidade, com desconfiança, né? E o que representa um pouco que aquele profissional não adequadamente teve um preparo para aquele atendimento específico, né? E aí a gente se pergunta um pouco quais seriam, então, as motivações, né? De um atendimento que hostiliza a vítima, que revitimiza, como a Lourdes falou, né? No atendimento do bloco anterior. E, além dessas motivações da pessoa que não atende adequadamente, nós também poderíamos refletir sobre as motivações que provocam a violência, né? Por que o homem agride a mulher? Por que ela é atendida inadequadamente, com hostilidade? E aí a gente culmina com aquela questão que a Lourdes falou anteriormente sobre a necessidade da criação de uma lei específica, a lei do feminicídio. Então, acho que a gente precisa falar um pouco dessas causas estruturais dessa violência, né? Que ocorre no atendimento, ocorre primeiramente na violência propriamente dita, né? Familiar, doméstica, ocorre no atendimento, ocorre em outros setores também, em outros segmentos sociais, né? E aí a gente cai na lei do feminicídio, né? Que tem na sua base toda essa discussão. Olha só, Adriana, a gente tem um histórico, aí a gente vai voltar para a questão do histórico, né? Nós somos, historicamente, vivemos em ambientes que ainda têm processos de coronelismo. Pequenos municípios, onde todas as pessoas se conhecem, pessoas políticas, comerciantes que têm um poder aquisitivo, essas pessoas ou filhos dessas pessoas, vereadores, prefeitos, essas pessoas não podem ser denunciadas em delegacias comuns. Porque é amigo do investigador, ameaça o delegado. Tem muita coisa desse tipo. Então, a gente observa muito esses atendimentos. E aí, delegada, eu vou fazer uma referência na rede de atendimento como um todo. É muito comum a mulher chegar no hospital para fazer um atendimento. E na recepção do hospital, já vem ela de novo com essa cara amassada. A mulher já é vista pela forma como ela se apresenta. E ela já é tratada por aquele formato. Quando ela chega na delegacia, mas você de novo aqui para denunciar o teu marido, tu sabes o que pode acontecer com o teu marido? É como se a mulher tivesse a obrigação de cuidar da imagem do homem. E isso é muito por conta da forma de quem é este homem. São muitos discursos sociais que culpabilizam a mulher. E aí, eu vou fazer um relato de uma situação que foi a mais, ultimamente, a mais exposta a nível nacional, inclusive, que é o caso do João de Deus. Quantas mulheres precisaram denunciar e quantas vezes as denúncias foram tratadas como loucura? Não, ela está querendo se aproveitar da situação. Isso foi um argumento utilizado pelo advogado. Exatamente. Um bom tempo, né? Então, essas coisinhas, elas ocorrem em todo o espaço, em todo o âmbito brasileiro. Porque os municípios são pequenos, as pessoas se conhecem, sabem quem é o advogado, sabem quem é o prefeito, sabem quem é o vereador, sabem quem é o comerciante que tem o poder, sabem quem é o dono da serraria que emprega dez pessoas. Então, o filho do fulano trabalha com ciclano e eu posso... Então, essas coisinhas, elas trazem o amedrontamento para a vítima. E ela faz com que essa vítima, ao ser tratada de uma forma hostil, ela pense duas vezes no tratamento, na denúncia, e manter a denúncia ou retirar, ou deixar de manter. Isso para nós é perigoso, inclusive. São relações de poder que estão envolvidas ali na vida da mulher, né? Na vida dessa mulher. Especificamente nos contextos em que ela está inserida, que interferem na vontade de denunciar, causam medo de denunciar, uma série de coisas relacionadas a isso. Uma outra coisa que a gente fica bastante preocupado é, ah, você disse que ele tentou te matar, mas quem é a tua testemunha? Que prova você tem? Numa relação entre quatro paredes, você não tem uma testemunha. E aí, acho que a delegada poderia falar um pouco disso, a palavra da mulher como vítima, ela é legitimada nesse sentido? Como é que ela é aceita? O problema é que nós estamos falando de um processo judicial, um devido processo legal, entendeu? Então, eu não posso simplesmente fazer menção a uma situação onde uma mulher está acusando um homem e não ter um elemento comprobatório. No direito penal, quem acusa é quem tem que fazer a prova do que está alegando. Não é quem está sendo acusado, tá? É assim que funciona no direito penal. Então, assim, é muito complicado nós tentarmos apurar uma situação onde você não tem nenhum elemento. Só que o único tipo de prova não é apenas a testemunha. A prova testemunhal, ela é um tipo de prova. Existem outros, existem provas materiais, como as perícias, né? Existem provas documentais. Hoje em dia, nós temos inúmeros instrumentos para trabalhar nessas apurações. Por exemplo, eu posso solicitar imagens de câmeras do local onde ocorreu o crime. Eu posso, dependendo do crime também, porque são diversos, né? A gente tem muita situação, por exemplo, de ameaça feita por redes sociais. Hoje em dia, nós aplicamos de que forma? Para evitar que a mulher tenha que ficar, por exemplo, no seu aparelho celular, mandar para a perícia e ela ficar meses, muitas vezes, sem o telefone celular, está sendo aceito amplamente pelo tribunal que ela seja, que seja feito um print daquelas mensagens e é encaminhado para a justiça, tá? Porque o escrivão de justiça, ele tem fé pública. Então, ele está certificando ali que o material que ele está recebendo, ele é válido, ele é verdadeiro. Então, isso é um meio de prova. Agora, você simplesmente alegar sem ter nenhum elemento, é difícil você ajudar quem não também te traz um retorno. Então, eu não posso forjar provas, eu não posso inventar. Então, assim, nesse sentido é que nós procuramos fazer o atendimento da mulher. E vou te dizer, essas situações de, ah, a mulher foi maltratada na delegacia ou no hospital, né? Como foi referido, assim, o trabalho, ele é constante nesse sentido, em acabar com esse tipo de situação. Então, a delegacia especializada, ela é priorizada exatamente por esse motivo, né? Quando a mulher chega na delegacia, e vou te falar, a revitimização, a reincidência, ela é muito alta, né? Por motivos diversos. E a mulher também tem um bloqueio, né? Muitas vezes ela não chega na denúncia, como foi relatado, né? Por qual motivo? Vários, inúmeros. Esse que ela relatou é um dos motivos. O receio, a situação social, né? Mas as dependências, elas são diversas. A mulher, ela encontra dependência financeira, dependência emocional, dependência social. Sim, ela se depara com isso. É muito difícil você quebrar aquele bloqueio, né? Aquela situação, aquela dependência. E tem dependências que nós não questionamos. Então, quando a mulher, ela chega ao ponto de quebrar aquele bloqueio e procurar uma delegacia, ela tem que ser ouvida. E nós não questionamos. Eu não faço pré-julgamento. Eu não ouço a mulher de uma maneira em dúvida, colocando em xeque o que ela está falando. Então, para mim, eu como delegada de polícia, atendo como se o que ela está falando ali é verdade e acabou. E ponto. Então, para mim, o que ela está alegando é o ideal. Tem uma questão que é estrutural de uma sociedade que é machista, né? Sim. Que impera o poder do macho, digamos assim. Mas tem uma outra questão que eu queria colocar. Por exemplo, há situações bem pontuais sobre o caso de violência contra a mulher. Em que a mulher vai, vários casos que a mídia replica por aqui, que a mulher vai, vai à delegacia e denuncia. E depois, a gente só sabe da notícia que a mulher foi vítima de feminicídio, foi morta, mas ela já havia denunciado. Quer dizer, situações dessa natureza, quando há... O que acontece? Não há um acompanhamento devido? Por que que se poderia ser evitada essa situação? Porque são vários relatos que a mulher denuncia. E depois a mulher, não sei se não foi dada continuidade, eu acho que a delegada tem mais autoridade para falar sobre isso. E depois a mulher aparece morta, como vítima. Eu vou fazer uma pequena... Na verdade, uma contradição do que você está falando. Eu não faço estudos em relação a isso. Existem pessoas, profissionais corretos para fazer isso. Nós não fazemos estudos. Mas os estudos que nos são mostrados, até porque eu trabalho em cima desses estudos, até para poder ver onde está o erro, para poder acertar, para poder corrigir, para poder acertar. O que vem sendo mostrado não é isso. Os feminicídios têm ocorrido, quando você pega o histórico, é óbvio que aquela mulher, ela não começou ali pelo feminicídio. A escala da violência, ela é real. O que é a escala da violência? Na verdade, é uma graduação. Ele começa com um crime que todo mundo tem banalizado hoje em dia, que costuma se dizer, inclusive, que é mimimi de mulher, que são as injúrias, calúnia, disformação. Aí ele vai graduando, ele começa com uma ameaça, uma perturbação, aí ele começa a te agredir fisicamente. Até chegar no ápice, que seria o feminicídio. O que tem mostrado o estudo é exatamente o contrário. É que a maioria das mulheres que foram vítimas de feminicídio, elas não registraram anteriormente. E alguma, pouca, uma parte bem reduzida delas, que chegaram a denunciar e tinham medida protetiva. A maioria dos casos é o contrário. É aquela vítima que vem sofrendo violência há um bom tempo, que por algum bloqueio, de alguma forma, alguma dependência que ela tinha daquele agressor, ela não denunciou, tá? É importante essa desconstrução, porque a gente vê na mídia comercial que é muito ilustrado casos dessa natureza. Não sei se o movimento teria alguma coisa para falar nesse sentido. É. O histórico do Pará, e aí a gente vai falar um pouco da questão interiorana, viu, delegada? Porque, como a delegada colocou, aqui na capital, se a vítima chega numa delegacia para fazer um atendimento e o caso exige medidas protetivas, as medidas acontecem em até 24 horas. Porém, existem municípios que não têm, muitas das vezes acontece o fato, não ter o delegado para fazer o atendimento naquele momento. Então, esse histórico para nós, da vítima que foi diversas vezes na delegacia e que chegou ao feminicídio, ele acontece mais nos municípios que estão em comarcas que não têm delegacias especializadas, em comarcas que não têm delegados titulares, isso ocorre, e nesses municípios onde a gente tem essa atuação da questão social. Ela era a esposa de um policial que atuou naquele município. Aí ela sofreu diversos tipos de violência, ela separou, mas o processo dela chegou numa etapa e ali empacou. Inclusive, a gente tem um caso bem específico em que o processo foi dado encerrado e a justificativa diz que é porque a vítima não foi localizada. A vítima continua morando no mesmo endereço, os pais trabalham, tem emprego fixo, mas no processo foi encerrado porque ela não foi localizada. Então, isso demonstra para a gente a questão social do agressor. Há uma fragilidade dessa política também? Dessa política pública se efetivar, por exemplo, falta de estrutura, por exemplo, você fala especificamente em determinado espaço, que é, digamos assim, fora da capital. Uma coisa é a capital que tem estrutura. Agora, no interior, nós sabemos que o Pará é um estado continental. Se você pôs região do Tapajós, região do Xingu, região, enfim, do Tocantina, são lugares distantes em que você não tem essa estrutura que tem na capital, por exemplo. Mas aí eu posso te afirmar que eu estou falando de um caso específico de um município que está a 110 quilômetros de Belém. Quer dizer, relativamente próximo, né? Exatamente. Então, é estrutura? Talvez seja, porque a gente tentou acompanhar um caso e a gente teve três audiências marcadas e as três foram interrompidas por falta de energia elétrica. O estado do Pará é isso. Então, é um pouco essas coisas que ocorrem. E aí, quem são essas vítimas? A Adriana falava um pouco sobre a questão do perfil. Onde estão essas mulheres? Isso nos preocupa, mulheres professoras, que têm conhecimento, que passam por esse histórico, que vieram de uma família que tem histórico. Mas tem mulheres também que a família nunca teve um histórico de violência e que essa mulher está hoje numa situação de violência. E a maioria dos casos, nós temos mulheres que estão em áreas de periferia, sem nenhum acesso, aí elas têm a dependência financeira, elas têm a atuação do tráfico de drogas, que é extremamente presente. Daí dá para fazer um programa específico, com esse recorte. E esse ator da violência, ele está neste meio. Então, essa mulher, ela vive e ela acaba se envolvendo em algum momento, em alguma situação que a impede de conduzir a denúncia, de efetivar a denúncia, de acompanhar o processo e finalizar. Então, são vários. Pará é um continente de diversas situações que levam mulheres a morrer nesse contexto da violência doméstica. Tem uma questão de machismo estrutural aí envolvido, que a gente precisa discutir também. Exatamente. Que são as motivações desses crimes, desse tipo de crime, e não escolhe ambiente social. É estrutural da nossa sociedade toda. Mas eu acho que a gente pode discutir isso no próximo bloco. Obrigada, no terceiro bloco, a gente já começa com a senhora. Vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensão do Bem, falando sobre a violência contra a mulher aqui com a nossa Lurdinha, que é do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, e a delegada Adriana Norá, que é a Delegacia da Mulher de Belém. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensão do Bem, falando sobre a violência contra a mulher aqui com a Maria Dilude, a Lurdinha, que é do Movimento de Mulheres do Campo e da Cidade, e a delegada Adriana Norá, que é titular da Delegacia da Mulher de Belém. Patrícia, é contigo, mano. Então, a gente falava um pouco sobre o perfil da mulher no intervalo. E eu queria que vocês falassem, quem é essa mulher que sofre violência? Quem é essa mulher do campo e da cidade? A gente sabe que existe um recorte de aumento desse índice de violência, por exemplo, quando se trata de mulheres negras. Então, eu queria que vocês discutissem um pouco essa questão do perfil da mulher que passa por esse tipo de violência, não só a violência física, a agressão física, mas a gente pode falar também de violência sexual, outros tipos de violência que as mulheres sofrem no ambiente familiar. É muita demanda, né? É bem grande, tá? E assim, atinge todas as camadas da sociedade. Todos os tipos de mulheres. É difícil a gente criar um perfil único. Não tem como, porque realmente atinge. É difícil você encontrar uma pessoa que diga, olha, eu nunca tomei conhecimento, eu nunca tive proximidade com uma situação de violência doméstica. É muito raro. Você tem uma família, ou um parente, próximo, ou distante, um vizinho, uma funcionária. Então, você sempre ouve. O que seria violência doméstica? Só para dizer, Tiago, o que é, como é que a gente pode caracterizar uma violência doméstica? É, a violência doméstica familiar são aquelas situações que são violência pela questão de gênero, né? A mulher, ela é agredida de diversas formas pelo fato de ser mulher, ok? Então, cai naquela situação que você falou da cultura, aquela cultura patriarcal, aquela situação realmente que já vem de um tempo. A violência doméstica, ela não é atual, ela já existe há muito tempo. Há séculos, né? Há muito tempo, né? O contexto histórico, ele mostra isso. Hoje em dia, você fala, ah, a demanda é muito grande. A demanda é grande e ela vem aumentando. Mas ela vem aumentando por qual motivo? Motivos diversos, tá? Eu não posso afirmar que a demanda está aumentando porque aumentou o número de violência. Eu não posso afirmar isso. O que eu posso te afirmar? A violência, de maneira geral, aparentemente aumentou. É o que tem mostrado as estatísticas. E a violência doméstica familiar, ela vai no mesmo contexto, tá? Violência doméstica e familiar, o nome já diz. Em que contexto ela ocorre? Dentro do ambiente doméstico. Então, são situações em que aquela vítima tem uma relação de parentesco, uma relação de convívio, tá? Com a que ele agressou. Ela foi agredida pelo fato de ser do gênero feminino, né? Em que o gênero masculino entende que ela é inferior a ele, né? E além disso, situações que tem, que exista uma relação de afetividade entre as partes. Quando eu falo afetividade, em que sentido? Companheiro, ex-companheiro. Namorado, ex-namorado, não precisa que eles tenham convivido no mesmo teto. Basta ter tido uma relação afetiva. Então, relações machistas, abusivas. É, afetivas, exatamente. Né? E são caracterizadas... É, eu acho assim, muito se fala e muito se trabalha do perfil daquela mulher. Então, assim, a demanda também aumentou em função disso, da visibilidade que a mídia, de maneira geral, está dando hoje em dia para a mulher. A mulher, hoje em dia, ela está muito mais consciente dos direitos que ela tem, de onde ela vai procurar ajuda, né? Quem realmente vai fornecer esse atendimento e essa ajuda para ela. E ela ganhou muito espaço. Aquele empoderamento, né? O famoso empoderamento que nós falamos. Nada mais é do que isso. A mulher aprendeu os caminhos e agora ela tem espaço na sociedade, né? Tem mais visibilidade. Em função disso, ela vai mais atrás dos direitos dela. Mas, em contrapartida a isso, os homens aparentam uma certa ignorância em relação à violência. Ou começaram a se incomodar mais com isso. Sentido ameaçado, né? Sentido ameaçado, não é? Também. Existe essa ignorância, infelizmente. Às vezes eu atendo homens, eu escuto homens na delegacia, que eles dizem assim, eles banalizam a violência. Tipo, não, delegada, mas olha, eu fiz isso porque ela me traiu. Entendeu? Como se justificasse, como se a mulher fosse propriedade dele. Legal, uma curiosidade. Já teve algum momento da história, da lei, digamos assim, da corpo legal, de que era justificativa isso? Por exemplo, a mulher traía... Era uma justificativa plausível e aceita. Existia. Nos códigos anteriores, sim. Era assim, né? Sim. Tratava ser do código de honra. É, existia isso. Aquela situação... Temida. Nós tivemos casos famosos aqui no estado do Pará, em que a mulher foi morta, né? Foi vítima de um homicídio praticada pelo companheiro, o marido, e a alegação dele, em defesa, em juízo de defesa, foi que a honra dele tinha sido corrompida. E isso justificava ele matar a mulher. Entendeu? Isso foi um trabalho feito durante... Ao longo desse... Chamava-se legítima defesa da honra, e... Exatamente. Sim, nós tivemos casos famosos aqui no estado, que não cabe a mim realmente ficar relatando essas situações. Agora, nós temos um movimento aqui, representante do movimento de mulheres do campo e da cidade, que eu acho que é o reflexo desse empoderamento. E como é que é esse trabalho, digamos assim, para enfrentar essas questões que a delegada colocou? É... Do MMCC, no caso. O trabalho, como a gente falou no início do primeiro bloco, ou no final do primeiro bloco, nós temos a questão cultural. Então, o trabalho para enfrentar a violência contra a mulher, ele é árduo. Ele precisa ser todos os dias. E não permitir que essa mulher esqueça em nenhum momento que ela é vítima. Ela não é responsável pela agressão sofrida, ela não é culpada, né? Porque décadas a fio, essa mulher foi trabalhada para se sentir culpada. Para se sentir responsável por todos os desejos a serem atendidos de um homem. Então, essa mulher, muitas das vezes, ela se vê, não, mas eu tive culpa, eu vesti uma roupa mais curta, o meu decote estava realmente grande. Ah, mas eu sorri para o amigo dele. Eu não coloquei a comida na hora certa. Ah, eu esqueci de fazer o suco que ele gosta. Sabe, essas pequenas coisas, e a gente precisa trabalhar dia após dia para que essa mulher compreenda. E quando a gente falava do perfil, uma mulher que está na capital, que ela vai à faculdade, que ela vai à escola, que ela lê, ela tem, ela começa a se perceber como atora da vida própria, né? Só que a mulher que está no campo, ela ainda se sente a pessoa que ajuda na gestão da família. É a pessoa que cuida do filho, é a pessoa que ajuda na renda da casa. Ela precisa se ver como dona da sua própria vida, autora de si. Então, o nosso trabalho é muito nessa questão de formar, de informá-las. E disso, a... Quebrar o boqueio, né? Ano passado, eu fui questionada como que nós conseguimos empoderar uma mulher. Eu quero ver essa história. Nosso movimento, ele é capaz de formar as mulheres, empoderar, elas são empoderadas por si só. Elas conseguem se empoderar quando elas têm acesso à educação, quando elas têm acesso ao serviço de saúde, quando elas têm acesso ao serviço de assistência social como um todo, porque ali elas começam a se sentir sujeito das suas próprias vidas. Então, elas vão se empoderando do que elas são capazes. Nós só levamos o conhecimento necessário. A gente informa onde está a delegacia, quem é que atende, como esse atendimento tem que ser feito. Mas ela tem que se apropriar disso. É ela que se autoempodera. Ela precisa ser capaz de sair desse espaço de vítima e vir para o espaço de atora da sua própria vida. Agora... Patrícia. Isso que você está falando, Socorro, Lourdes, desculpa, é um trabalho que não começou hoje. São discussões que não começaram agora. Então, nos últimos anos, a gente tem tido espaços mais abertos para esse tipo de discussão. E as mulheres têm tido acesso a essas discussões, têm despertado para as suas próprias realidades e construído seus espaços, têm se empoderado. Mas, como a delegada citou anteriormente, infelizmente, isso também deu abertura para que pessoas que reforçam o discurso da violência, o discurso do ódio, também buscassem espaços para registrar esses discursos. E isso acabou gerando uma série de conflitos sociais, digamos assim, questões que tenham corroborado, que tenham contribuído para o aumento da violência. Ou será que essa abertura deu mais espaço para que as mulheres passassem a registrar mais os casos de violência que têm sofrido? Então, como eu falei, eu não tenho como te apontar um fator único. Eu acho que é uma junção de fatores. Aí também você vai falar da credibilidade da justiça. A partir do momento que você passa a registrar mais, apurar mais, proceder mais, e a justiça consegue te dar um resultado eficaz no final, existe a condenação daquele agressor, e as mulheres tomam conhecimento disso, elas passam a acreditar mais na justiça. E com essa credibilidade aumentada, com aquela certeza da impunidade que existia há um tempo atrás ter diminuído, elas passam também a procurar mais. Então, o aumento da demanda também vem em decorrência disso. Existem determinantes fatores determinantes, realmente. É importante a gente dizer também que existe um paralelo, a gente está falando de discursos que se opõem, então existe um paralelo que se faz entre machismo e feminismo. Mas é importante a gente dizer que o machismo é um mecanismo social, histórico, que coloca o homem numa posição de superioridade em relação à mulher, numa relação de poder, numa posição de poder em relação à mulher, etc. E o feminismo é um movimento que combate, não no sentido de que a mulher deve ocupar um espaço de superioridade em relação ao homem, mas no sentido de dizer que a mulher pode ocupar todos os espaços, pode ocupar os mesmos espaços, também deve ter as suas prioridades próprias, suas vontades próprias e pessoais levadas em consideração, em todos os espaços sociais em que ela estiver inserida, no ambiente de trabalho, na família, em outros espaços. Então é importante que a gente discuta isso, porque eu queria perguntar também se vocês acham que esse discurso de ódio que a gente vem vivenciando ultimamente, dessas questões que estão sendo levantadas tanto, se elas estão corroborando, digamos assim, para o aumento do índice de violência contra a mulher, que não só no ambiente familiar, no ambiente doméstico, mas em outros espaços também, né? A gente tem visto casos de violência, de feminicídio que tem ocorrido e casos muito trágicos, né? Não sei se a gente pode dizer que tem um grau de ser mais trágico que o outro, mas são casos realmente aterrorizantes, né? Emblemáticos. Que todas as pessoas ficam impactadas com a capacidade de violência, né? De atrocidade, de truculência que pode haver numa ação de violência, né? Nessa relação, eu tenho alguns pontos de vista. Quando a gente, a delegada fala da questão de... Desculpa, fugiu agora. Mas a delegada fez uma referência com relação aos discursos, né? E aí, nesse início de março e nesse início de ano, a gente viu muito uma frase nas redes sociais que ela foi reproduzida, muitas vezes ela vai continuar sendo reproduzida, que o feminismo nunca matou ninguém, mas o machismo mata há anos e mata mulheres. E tem um caso emblemático que ele não é uma questão do feminicídio, mas se a gente for analisar, ele é uma referência para a questão da violência contra a mulher, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ver a sociedade que precisa existir de uma forma diferente, que é o caso Marielle, né? Que está completando o ano agora, que traz para nós uma reflexão contrária do que a delegada falou sobre a questão da confiança na justiça, da segurança de buscar efetivar esse processo judicial. Isso nos preocupa, porque é um caso emblemático, nacionalmente e internacionalmente reconhecido e que está completando o ano, agora a polícia aponta supostos executores, não responsáveis. E isso nos chama a atenção. Quem foi Marielle e por que morreu? São debates que precisamos trazer à sociedade para a gente dizer que, apesar do avanço, e aí no início do primeiro bloco eu falava sobre a questão do retrocesso, para nós isso é retrocesso. Uma mulher negra política periférica... Alcança um posto tão estratégico, né? Alcança um posto estratégico e morre de uma forma brutal. E nós vamos completar o ano, não tem responsável por esse caso. No caso da Marielle, Marielle Franco, que é a vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada há quase um ano, né? Eu imagino que o caso dela não está enquadrado na lei de feminicídio. Não, não é. A gente acaba até compreendendo que pode ser um crime político. É um feminicídio, mas não é um feminicídio. Pode ser um crime político, né? Um crime grave. Mas a gente faz essa relação para dizer que a mulher avança na política, avança nesse empoderamento que nós falamos anteriormente. Você entende, tentando calar, né? Se empodera, consegue participar do processo político estrutural dentro do Estado, né? E está ali como representante... E era uma mulher que defendia o direito das mulheres... Sobretudo das mulheres negras, LGBT, trazia toda uma bandeira de luta de classes chamadas minorias. Ludinha, eu queria... Infelizmente, é meu papel, eu tenho que cortar. Nós estamos já no encerramento do programa. Eu queria, como você estava com a palavra, eu poderia já fazer algumas considerações, uma mensagem, na verdade, para as mulheres do Brasil, do mundo, enfim, da Amazônia. Alguns 30 segundinhos aí. Então, a nossa mensagem é que a luta precisa continuar, né? As mulheres ainda, apesar de nós termos tido vários avanços, nós tivemos também retrocessos, precisamos ser mais firmes nas nossas lutas, precisamos identificar espaços que nós consideramos prioritários na ocupação estrategicamente da questão política social. Nós não podemos permitir que nenhum governo retire nossos direitos. Acreditamos que é possível um país melhor, menos violento. Acreditamos que os homens podem avançar nesse processo de entendimento, porque melhorar vai depender de cada um. Mas avançar no processo de entendimento do direito e reconhecer essa mulher como autora da sua própria vida, né? Então, as mulheres precisam estar firmes nas suas decisões, buscar um atendimento qualitativo no momento certo, nunca desistir das suas denúncias, nunca desistir das suas lutas. Penso que é isso. Deixa o número do telefone rapidinho. 9139-5158 é o nosso contato. Do MMCC. Do MMCC, WhatsApp. Tá aí, veja lá. 9139-5158. É isso mesmo. Então, pode chamar a qualquer hora. 24 horas, né? 24 horas no ar. Ludinha, muito obrigado pela sua participação. Nada. Obrigada. Bom, a mensagem que eu quero deixar é que a mulher se empodere, vamos dizer assim, na verdade, que ela aumente a autoestima dela, se fortaleça para ela poder lutar contra a violência sofrida. Por que eu digo isso? Porque uma mulher que está enfraquecida, ela não tem força suficiente para lutar contra aquele agressor que está praticando a violência contra ela. Então, que ela se fortaleça, que ela quebre essa barreira, que ela quebre os bloqueios diversos que ela tem, né? As dependências que existem, que ela quebre esse bloqueio e que ela procure um atendimento realmente especializado, que ela continue fazendo denúncias e continue acreditando na justiça, até porque, como disse a minha companheira aqui, a luta continua, né? E a intenção é essa mesmo, tá? É continuar e nós estamos aqui para lutar, para auxiliá-las e ir até onde a nossa esfera de competência permite. E, assim, infelizmente, nós sabemos de situações de mulheres que desistem no meio do caminho, né? De mulheres que formalizam a denúncia, mas que depois desistem por motivos diversos. Mas o interessante, o importante, é que ela quebre esse bloqueio, que ela quebre o ciclo da violência. Perfeito. É isso que importa, realmente. Muito obrigado. Obrigada. Então, tradicionalmente, a gente termina com o nosso debatedor. Então, hoje a nossa debatedora vai terminar o programa com a mensagem, Patrícia. Então, eu quero agradecer, né? A participação, essa oportunidade de estar de novo aqui na bancada, no estúdio da TV Nazaré. Para mim, é realmente uma honra ter dividido essa discussão com mulheres, né? Com mulheres que ocupam posições tão representativas dessa luta, dessa causa. E com o companheiro Francisco, Francisco, que compartilha, né? Dessas questões, dessas discussões, dessa intenção de que a gente possa realmente construir uma sociedade em que as mulheres tenham os seus direitos garantidos, né? Nós não estamos falando sobre aquilo que as mulheres merecem ou que elas poderiam ter. Nós estamos falando de direitos que devem ser garantidos a todos os cidadãos brasileiros, como é assegurado na Constituição Federal, mas a gente tem outras leis que também precisam reforçar essa garantia, né? E eu quero dizer assim, que o mais importante para mim dessa discussão, além de falar dos dados de como a gente pode reforçar essa rede de atendimento de combate à violência, é falar que as mulheres se olhem com mais sororidade, com mais solidariedade, com mais sensibilidade, que possam se ajudar, que possam se acolher e se proteger umas às outras e ajudar umas às outras a se empoderar para a luta da garantia dos seus direitos. A gente diz no dia de hoje, assim, Marielle presente, né? E muitas outras mulheres também presentes. Nós queremos todas as mulheres presentes com as suas lutas, com as suas dificuldades, seus desafios diários, né? Mas com os seus direitos garantidos sempre. Muito obrigada. Nossa, muito obrigado, Lurdinha. Nossa, muito obrigado, delegada Amaral. Ajuda a divulgação. Patrícia. Muito obrigado, Patrícia, também, por essa brilhante participação. Esse programa também é para lembrar de Maria, a grande mulher, também, né? A mãe do Salvador, Dóra de Stang, religiosa, que morreu na Transamazônica, a Joana Dark, tantas mulheres que a igreja tem como referência de libertação, de amor, a causa, o amor em defesa da vida. Nosso muito obrigado e até o próximo Pensando Bem. e até o próximo Pensando Bem.